A importância da água para os alimentos Em uma vila chamada Beira do Rio, tinham duas melhores amigas que estavam saindo da escola depois de assistir a aula de ciências. Elas estavam conversando. Gostei muito da aula de ciências sobre os alimentos. Para que as plantas gerem frutos e alimentos saudáveis, é necessário a água para molhar todos os dias. É mesmo! Era bom que as pessoas plantassem mais alimentos e todos os dias molhassem as plantações. Quando crescerem, nós colheremos e nos alimentamos delas.